Na manhã desta segunda-feira às seis, a tensão no jogo e as dinâmicas em A Fazenda 15 foram temporariamente esquecidas quando alguns peões relataram um odor peculiar na sede do reality show da Record TV. Durante uma conversa intrigante na Casa da Árvore, surgiram suspeitas e discussões sobre esse misterioso aroma, tornando o ambiente ainda mais interessante. Radamés Furlan, um dos participantes, iniciou a conversa ao questionar se alguém mais havia sentido o cheiro. O jogador de futebol brincou, sugerindo que Jaqueline Grochowski estaria à espera de André Gonçalves, possivelmente para uma pausa para fumar na área externa. No entanto, a produção do programa não mostrou o momento exato na transmissão 24 horas disponível no Play Plus. É a Jaque, ela está esperando André fumar, afirmou o ex-marido de Viviane Araújo, em tom de brincadeira. Cali Fonseca, outra participante, confirmou ter sentido o odor, mencionando que o percebeu quando os outros estavam na piscina. A vocalista da banda Cavaleiro do Forró reforçou a suspeita de Radamés, afirmando, Aham, muito. Eu senti também. A curiosidade pairou no ar, e a cantora perguntou, você acha que era quem? Radamés respondeu que não fazia ideia de quem poderia estar envolvido com a substância no confinamento da Record. Cheyenne Agebin, em tom de brincadeira, acrescentou uma pitada de humor à situação. Fui eu brincando. Colorado não aguenta mais a Márcia. Colorado manda para a produção, tem alguma coisa para eu relaxar? Ponto. Enquanto a conversa continuava, os peões consideraram a possibilidade de que alguém da produção de A Fazenda 15 poderia estar envolvido, especulando que o odor poderia estar vindo de um local próximo à sede do reality.